Falar sobre o que aconteceu ontem no Congresso Brasileiro, na Comissão de Ética. A gente tem vários pontos para a gente falar a respeito disso. Primeiro, o caso do Janones em si, que segue investigação pela Polícia Federal, segue investigação com inquérito no Supremo Tribunal Federal. Mas, antes de a gente até falar sobre o mérito da questão, vamos falar sobre essa baixaria toda do que aconteceu ontem. A gente tem aí um dos vídeos que mostram justamente o enfrentamento direto entre André Janones e o deputado federal, Nicolás Ferreira. Eles são adversários políticos na região deles, em Minas Gerais, e volta e meia tem esse ataque. Só que ontem todos os limites foram ultrapassados. Vamos assistir um trecho. Por quê, só ele? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê, só ele? Por quê? Por quê? Só ele? Por quê? 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 Por quê... Por quê. Por quê? 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 Por Vai, Anjaguinha Chega aí, o rachadinho Vai, Anjaguinha, pula Só eu e o senhor Só nós dois Apoiador do Lula Só nós dois Vai lá, Anjaguinha Vai, Anjaguinha Vai, Anjaguinha Vai, Anjaguinha O Lincoln está lá te esperando Vai pipocar Vai pipocar Vai pipocar Bom, aí tem um dos trechos, né? Depois eles seguiram o corredor afora Tem vários, vários momentos aí Um vai, vou te pegar Vou bater na tua cara, vamos lá pra fora Bom, o que é essa baixaria, hein, Josias? Como que a gente pode definir O que aconteceu ontem nessa comissão de ética? Isso virou rotina no Congresso Nacional, né, Fabíola? Não é uma Um ponto fora da curva, né? É uma O que houve ali na Comissão de ética No Conselho de ética E é grave Porque ocorreu Nesse ambiente, né? Que deveria ser um ambiente Pautado pela ética Foi uma apoteose De despudor, né? Alguém que assista A essas cenas Verifica que Um boteco dos mais Desqualificados Comparado com Com o Conselho de Ética da Câmara Vira um templo Do decoro, né? Então, foi uma Uma sessão Em que o Conselho tomou Uma decisão Equivocada Porque o caso Não era de Arquivamento Esse caso É É Em que o André Janones É acusado Da prática de Rachadinha Isto é algo Que foi gravado A servidores Ex-servidores Do gabinete dele Admitindo Que houve o pedido Está sendo Investigado Pela Polícia Federal Que, aliás, já Realçou os indícios De que houve De fato O problema E tudo isso Está sendo feito Sob a supervisão Do Supremo Tribunal Federal Como o tempo Da política É diferente Do tempo Da justiça Caberia Ao Conselho de ética Abrir o procedimento Ouvir Estabelecer O contraditório Ouvir as explicações Do Janones E não Promover esse Arquivamento Tão Ligeiro Tão automático Sem nenhuma discussão E E aí Seguiu-se Essa discussão Típica de Bêbados Lulistas E bolsonaristas Se xingando Ameaçando Quebrar a cara Uns dos outros E Muito curioso Porque Aliados do Bolsonaro Cuja família Se tornou No Brasil Uma espécie De holding Da rachadinha O Nicolas Ferreira O Zé Trovão E outros parlamentares Partiram Para cima Do Janones Que agora É um Neo Rachador Foi estrela Da campanha digital Do Lula Em 2022 E Cenas muito Constrangedoras O Janones Convidando O Nicolas Para resolver As diferenças Lá fora No braço Aí entram Seguranças A turma Do deixa disso Tudo isso Muito constrangedor E houve E houve Uma 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 intervenção Sui generis Nessa sessão Que foi a participação Do Guilherme Boulos Candidato Do Lula Prefeitura De São Paulo Ele assumiu Gostosamente A função De relator Da representação Do PL Que é a legenda Do Bolsonaro Que investiu Contra o Janones E na contramão De tudo Que prega O PSOL Do histórico Do partido Que é o seu partido O Boulos Defendeu o arquivamento Com argumentos Frágeis E acabou Prevalecendo A posição Do Boulos Por 12 Votos A 5 Mas eu Entendo Que o Boulos Cometeu Alguns erros O primeiro Foi assumir Essa relatoria Candidato A prefeitura De São Paulo Não cabia Ele entrar Nessa bola Dividida O segundo Foi propor O arquivamento Se era Para arquivar Aí mesmo É que ele Não deveria Ter aceitado Essa atribuição E o terceiro Erro Foi aceitar As provocações Bolsonaristas Que levaram Para essa sessão O Pabllo Marçal Que é o Regratez Do bolsonarismo Na corrida Prefeitura De São Paulo E estava Filmando tudo Com o celular E o Boulos Mordeu a isca Chamou O futuro O futuro Contendor De coach Picareta Quer dizer O Boulos Não precisava Ter se envolvido Nessa confusão E de tudo isso O que se depreende Fabíola É que a Câmara Deveria tomar Uma providência A direção A direção da Câmara O Arthur Lira Mas ninguém parece Preocupado mais Com esse tipo De confusão Que como disse Já virou Rotina O problema É que Num boteco Quem briga Paga do próprio bolso A bebida Que entorta A prosa E o conselho de ética É o contribuinte Sou eu É você É a Raquel É o Sacamô Todos nós Estamos pagando Financiando tudo isso A montagem do palco A iluminação O som O cafezinho Os assessores Tudo E não se deve esperar Muito da política Mas quem paga A bilheteria do circo Mereceria Um espetáculo Menos mambembe Do que esse Pelo menos Umas frases Mais bem construídas Insultos elaborados Uma outra Ironia refinada Qualquer coisa Que justificasse o custo Mas Isso Esse tipo De De Bons modos Se tornou Muito raro No Congresso Nacional Hoje Estamos vivendo Esse período Tão constrangedor Tudo Muito Constrangedor